Diretora de Direção Nacional de Regulação Comercial, Manuela da Silva, Tilman Hatete, inspeção na observação de ralos, que a gente tem que criar um seguro para a carreta no contentor para a gente que está em balão, para a gente que está em balão, onde a gente tem que fazer o engravamento e a estrada pública. A gente tem que fazer uma carta chamada de balão, e a gente tem que criar um impacto para o trabalhador na vida. A gente tem que criar um armazém, e depois a gente tem que criar um movimento, ou criar um transaxe para a mãe, mas tem que criar um espaço para a estrada só. Então, a gente tem que criar um movimento, e a gente tem que criar um impacto para a segurança da vida, para a minha vida, e a gente tem que criar um trabalho para a trabalhadora, e a gente tem que criar um trabalho para a estrada só. Diretor Executivo do Serviço, O Serviço, O Serviço, O Serviço e O Serviço, Primeiro. Segundo, será o armazém. E terceiro, a gente vai ficar com a loja, a sessão bala, porque é o preço. Chefe do Departamento de Saúde e Ambiente, Ministério da Saúde, José Muniz Atetem, vai vir a companhia Hira Gne, que criou a condição dia que se foi impacto para o trabalhador no consumo menor de Sira na Saúde. Agora, a gente vai ficar com a condição. Primeiro, a gente vai ficar com a condição dia, e aquela dia, segundo, a gente vai ficar com a condição. Se a gente vai ficar com a saúde, tem que ser segura para prejudicar a saúde. A gente vai ficar com a educação, a formação, a orientação, a orientação técnica, mas a gente vai ficar com a saúde e a gente vai ficar com a saúde. Não vamos ficar com a separação, porque a contaminação vai ficar com a saúde. A inspeção conjunta realizou a Direção Nacional de Regulação Comercial, a Muto com o DNTT, Polícia, Aifaesa, Chefe Súco, Nuenze, Tani, Consumidor. A gente vai ficar com a inspeção, a equipa conjunta, a gente vai ficar com a Criativa Furac, Jan Waluwalu, Timor Food Globus, Global Brother, Foxing Unipessoal LDA, Audiamburas, New ABC, Lackenstrike, Nohoyun Lai. E Gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN. E Gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN.